A Confederação Brasileira de Futebol anunciou que os torneios Roberto Gomes Pedrosa e Taça Brasil, competições nacionais disputadas entre 1959 e 1970, passarão a valer como títulos brasileiros. Com essa medida que será homologada até o fim do mês, Santos e Palmeiras passarão a ter oito títulos brasileiros, ultrapassando o São Paulo e o Flamengo, que tem seis. Além deles, Bahia, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense passarão a ter um título a mais cada um.